É o DJ Queiroz, então fala que é nóis E aí DJ Queiroz, pode ir Pra chegar onde nós tá meu mano, eu passei várias cita Lembrança vem na mente, perdi vários pés, salouca Vindo tráfico, 5x7, prefiro ir mandar rima Enquanto falado, tava moscando na esquina e fala Tô passando mal, vai passar mais ainda Quando vê como pode tá, elas pagando pau Olha onde os moleque conseguiu chegar De várias opções eu escolho vencer na vida Nemo sabendo que pra chegar no topo tem que aguentar subida E relaxa menor, junta sua força, confia Que vai valer a pena a vista lá de cima E se o mundão der volta Vai girar pra nóis Sem dar seu pra vencer, não basta acreditar Só depende de você aonde você quer chegar Não faz acontecer que sua hora vai chegar A luz que Deus te deu ninguém vai obfuscar Não, não, não vai Não vai apagar Não vai apagar, não Tem uns dia que eu tô nessa vida louca E pra frente que se anda sempre atento Nunca ditou que em São Paulo é terra da garoa Eu vou passar lacradão Quem viu me tio, nós vai tacando mais chibô E elas querem colar com os cara que tá milionário Que investe em bitcoin, mansão e do ramo empresário Que no jogo da vida tá avançado Mas passou sufoco pra caralho E nas antigas quem tava do lado? Nós vai machando foguete Nós vai machando foguete Nós vai machando foguete A gata do lado Bolo lemon rezi Fala que eu sou seu sonho Mas igual você tem mais sete cliente Bolo vermelho a espanta Olho gordo e o dinheiro não faz minha mente E se morrer como um homem É o prêmio da guerra Eu prefiro esse Nós vai machando foguete A gata do lado Bolo lemon rezi Fala que eu sou seu sonho Mas igual você tem mais sete cliente Bolo vermelho a espanta Olho gordo e o dinheiro não faz minha mente E se morrer como um homem É o prêmio da guerra Você nasceu pra vencer Não basta acreditar Só depende de você aonde você quer chegar Então faz acontecer Que sua hora vai chegar A luz que Deus te deu Ninguém vai ofuscar Cê nasceu pra vencer Não basta acreditar Só depende de você aonde você quer chegar Então faz acontecer Que sua hora vai chegar A luz que Deus te deu Ninguém vai ofuscar Não, 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 não vai Não vai apagar Não vai apagar, não E aí DJ Queiroz Pode ir Agora foi Agora foi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma